Tá, eu até senti um pouquinho de falta de vocês, não vou mentir. Fizeram o que de boa nas férias? Só fiz comer, jogar videogame e dormir o tempo todo. Mas foi top. Pelo menos eu não tive que ficar olhando pra cara de vocês todo dia. Cara, tipo assim, eu viajei. Porque como os meus pais estavam de férias... Que sotaque é esse, Ana Paula? Ai, desculpa. É que eu fui pra sampa. E o sotaque muda assim, é? Gente, vocês não imaginam. Coisa de louco. Outro mundo. Tem tudo lá. Foca nessa caneta que eu comprei. Tem um rabinho de sereia. Tem uma cauda. Que besteira. Meu, você encontra lá. Ué, mas essa aí todo mundo tem. Vende aqui na barraquinha de seu zé. E essa garrafona aqui de Guaraná? Toma, me dá um golinho aí, namorado. Vocês já viram aqui? Porque eu nunca vi. Um golinho, um golinho. Não é tipo essa latinha que a gente tá acostumado. É uma garrafona. Tá ficando doida? É no mercado aqui da esquina. Vende, minha filha. Ai, quer saber? Não dá pra aguentar vocês. Meus, vocês são muito chatos. Insuportáveis. Paulinha, me dá um gole, mano. Não vai ter Guaraná vindo diretamente de sampa pra vocês. Seus invejosos. Agora, me dê licença que eu vou sair por aquela porta. E ainda volta egoísta. Filha, a mamãe tá conversando. Pera aí. Não faz isso. Olha, você vai ficar de castigo, hein? Chegar em casa, você vai ficar de castigo. Eu vou tirar o seu celular. Ai, essa menina não tem jeito. É assim. Aí, menina, você não sabe o que aconteceu depois. A gente tá... Mãe, é. Mãe! Mãe! Ai, que foi? Que foi? Meu Deus, essa menina que é mata do coração. É que eu... Eu esqueci de comprar cartolina pra um trabalho amanhã. Ah, e agora que você me diz isso, você vai chegar pra seus colegas amanhã e vai dizer que você não louvou cartolina nenhuma porque você é responsável que não a pessoa queira pra roubar cartolina pra você ver como é bom passar vergonha. Oi, que que foi? Sua cartolina. Tá aí dentro. Mas são 5 horas da manhã. Como é que você conseguiu essa cartolina? Não importa. E da próxima vez que você me acorda daquele jeito pedindo cartolina pro dia seguinte, eu vou fazer você passar vergonha e não vai ter cartolina nenhuma. Pra ver se aprende a ser gente. Mãe, posso pedir pizza? Pode, pode. Tá, toma. Não, você que quer, você que pede. Tá na hora de aprender já. Boa noite. Ah, muito grossa. Boa noite. Ah, muito falsa. Oi, boa noite. Muito criança. Eu quero duas pizzas tamanho família de marguerita. Eu quero duas pizzas tamanho família de marguerita. Eu quero duas pizzas tamanho família de marguerita. Consegue? Você consegue? Aderane pizzas, bom dia. Oi, oi. Boa noite. Eu quero duas famílias tamanho pizza de marguerita. Senhora? Senhora? Mãe, eu não consigo. Ai, meu Deus, me dá isso aqui. Vai, eu preciso pedir uma pizza. Oi, bom dia, tudo bem? Você é a Mirella, né? Sim. Tá, vamos começar. Pode ligar o carro. Claro. A chave, gira a chave. Eu vou girar, óbvio que eu vou girar. Olha, eu acho que aquele carro ali me conhece, moço. Conhece você? Ele não tá nem te vendo. Conhece sim, ele tá jogando a luz pra mim. Peraí. Não vou girar assim, não. Você gosta de que tipo de música, moço? Eu gosto de poesia acústica. Posso colocar aqui? Isso aí é contra a lei, viu? Minha manicurela disse que ia vir ontem. Tá horrível, minha unha. Aham. Não, olha só que unha horrível. Coloca a sua mão no velho de que ela bonita. Moço, se nota de que cor? Que eu sou míope. Tá vermelho. Ah, então vamos passar, né? Não! Olha, eu não conheço essa rua. Vamos entrar aqui, né? Que louca, maluca! Que baixaria! Ô, você quer entrar na contramão? Mas uma seta. Uma seta cortada. E eu sou obrigada a saber de todas as setas? É. Você é casada, moço? Isso não era de... Sou. E aí, moço, passei? Passou. Sério? Nossa, eu achei que eu tava super despreparada. Pra você nunca mais voltar aqui, eu te dou até a carteira de motorista do Japão. O que foi que tá todo mundo me olhando? Eu tenho alguma coisa na minha cara? Na verdade, tem. Você colocou óculos, né? É. Eu coloquei. Nossa, que top. O que é que tá escrito ali no quadro que eu não tô conseguindo enxergar nada? Ué, mulher, você não trouxe óculos? Coloca óculos. É que eu fico muito feia de óculos. Ai, para com isso. Coloca logo. Ai, falei, velho. Eu não vou botar... Ô, Fernanda, você fez a questão 2? Por que você tá me perguntando isso? É porque eu tô de óculos ou não é porque eu tô de óculos que eu sou nerd, não, tá? Você sabe o que é dilatar pupila? Então, a mulher coloca tipo uns gotinhos no seu olho que você não enxerga nada. Eu confundi minha vizinha com minha mãe. Bora trocar de óculos? Bora, mas você não vai enxergar nada com o meu óculos porque o grau é muito forte. Sério? Qual o seu grau? 0,5. Ah, tá. O meu é 0,75. Nossa, você é cega, né? Professora, eu posso sentar na fileira da frente? É que eu não enxergo nada aqui de trás. Pode, Fernanda. Ué, mas pelo que eu saiba, a função do óculos é enxergar de longe, né? Dá pra você calar a boca, por favor? Nossa, eu não entendi nada, né, véi? Segura aqui meu óculos, por favor. Aham. Você colocou a mão na lente do óculos? Ui! Tantira! Oi! Vai se vestir de que no Halloween? Mas a gente tá no começo do mês. Ah, mas é bom a gente já ir conversar sobre isso pra ninguém postar foto com fantasia parecida, não. Júlia! Júlia! Que foi? Tá pensando em fazer o que no Halloween? Acho que eu vou fazer alguma coisa lá em casa. Tipo o quê? Uma festa fantasia. Você vai me chamar, né? Não. Gente, junta aqui, junta aqui. A gente bem que podia organizar uma festinha Halloween aqui na escola, né? Tipo assim, um lanche coletivo, alguma coisa assim. Mas aí não pode vir de uniforme. Tem que vir fantasiado. Vai ser muito bom. Ei, vocês aí do fundo. Ai, Pró, mas é que a gente tá falando sobre o Halloween. A senhora viria de quê? Se bem que podia se fantasiar de alguma professora do Harry Potter, né? Tô indo inspiração de fantasia. Gente, e o comunicado é importante. Vou ouvir da boneca de Halloween 6 e não quero nem saber. Ah, não. Eu que vou. Ah, mas eu falei primeiro. Não. Ah, mas eu tava falando sobre o Halloween aqui. Eu que vou. Gente, mas que coisa. Já tem 15 minutos que a aula era pra começar e nenhum aluno entrou na sala? Professora, a gente tá bem na sua frente. Só esperando a senhora começar a aula. Olha! Olha! Ai, eu hoje era muito... A Alice tá atrapalhando. Quer? Gente, mas eu jurava que eu tava silenciada? D.V. de casa. D.V. de casa. Júlia, você fez? Ai, professora... Júlia? Eu tô... Júlia? Professora, a Júlia mandou dizer que a internet dela tá ruim. Ah, se ela tá travando, então a gente passa pra outro. É, Matheus? Você... Não, peraí. Miguel. As suas notas não estão lá, tudo isso, pra você dormir em sala de aula. Tem problema não, professora. Depois eu vejo a aula gravada. Pois a aula não tem como ser gravada. Como assim a aula não vai ser gravada? Gente, mas que sacanagem, velho! O que foi que teve? Tá bem, filho? Machucou? Bati o joelho na porta. Manifunete mais não. Tá certo. Avisa se quiser gelo que eu vou pegar pra você. Ah, merda! Quem mandou a dona pra onde anda, hein? Eu aviso, eu aviso. Eu bati a cabeça. E daí? O quê? Eu não tô ouvindo. Eu não tô sentindo a cara, ó. Ah, não tá sentindo a cara? Pois é bom começar a sentir, porque eu não vou levar você no médico não. Gosto do meu tempo com essas palhaçadas. Hum? E olha a boca que tá muito suja pro meu gosto. O que foi? Ai. Eu vou ver isso. Ai, meu Deus. Se arruma, se arruma que a gente vai no médico. E aí, como é que vai? Tá indo mal, mãe. Ainda faltam quatro capítulos. Ah, não me diga normal, né? Deixa tudo pra cima da hora. Não, é porque tá muito difícil. Difícil, difícil é a minha vida. Que tem que ficar abrindo seus compromissos pra ficar. Vai estudar, vai estudar. E não estuda. Porque é pra ver amanhã e não estuda. Mas é assim, é assim normal, né? Não, eu cansei, eu cansei. Ó, e se tirar um zero, não me diga, que eu não estou nem aí. Tá? Vai estudar. O que que foi? Quem é você? E o que que você fez com a minha filha? Tô estudando. Diz que tá estudando aqui. Tá difícil. É prova de quê? Colorinho. Boa tarde, vai querer pizza de quê? Tem de calabresa? Tem. Não, espera. Tem de catupiry? Tem também. Então eu não sei o que eu quero. Metade de catupiry, metade de calabresa. Juliana, todo mundo da sala já decidiu o grupo. Só falta você. Eu? Entra no nosso, Juliana. Vem logo, Ju. Eu vou fazer sozinha. É uma maquete grande, você tem certeza? Aham. Faz força. Aqui, ó. Nasceu já. Olha. Agora a gente tem que ver se vai ser Lara ou Ana Júlia. Não sei. Ela combina com os dois nomes. É, mas a gente vai ter que escolher um dos dois. Os dois? Como assim? Ana Juliara. Esse ensino é que não me fez. Dez anos depois. Vou passar a lista da chamada. Paula. André. Lucas, Maria. Ana Juliara. Meu Deus, que nome estranho. Meu nome é Chicletina. Desde o dia que fui criada pelos deuses da Goma, sou treinada para ser uma boa chiclete. Soldados, vocês têm uma única missão. Entrar na boca do ser humano, liberar açúcar e serem lançados para fora, atingindo a liberdade. Porém, também tínhamos um medo. Cuidado, soldados. Se vocês forem engolidos, passaram sete anos em um lugar sombrio chamado Estômago. Estômago. Meu Deus. Então chegou o grande dia de exercer a minha função no mundo. Quer chiclete? Valeu, adoro esse. O que foi? Engoliu chiclete. Ixi, você sabe que o chiclete vai ficar colado no seu estômago por sete anos, né? Tá parecendo minha avó. Isso é mito, velho. Eu fui engolida e não podia acreditar que isso tinha acontecido comigo. Eu tô... no estômago. Eu precisava fazer algo. Então eu peguei meu ornamento e... Ah! Com... Liberdade. Ai, pisei no chiclete! Bora contar uma história de terror? Eu não acredito nessas coisas. Você já ouviu falar de sete além? Ao infinito e além? Não. É uma terra igual a nossa, só que é mais escura e sombria. E todos os habitantes são quietos e desagradáveis. Tipo o universo paralelo de Coraline. Só que é o contrário. Eu vou até pesquisar aqui o voo pra gente ir de avião. Não, pra ir pra lá é melhor a gente fazer a catalepsia. Hum? É muito difícil. É melhor a gente escrever aborrecido em japonês num bilhetinho. Porque aí é como se a gente estivesse aborrecido com a nossa vida e quisesse trocar com o nosso eu do outro universo. Essa aí cheirou muita canetinha colorida quando era criança. Escuta, escuta. E se o bilhetinho não estiver mais lá quando você acordar, não significa que ele sumiu. Significa que você realmente trocou de universo com outro eu. E se todas as outras coisas estiverem estranhas e as pessoas estiverem com os olhos todos pretos, significa que a troca foi realizada com sucesso. Ô menina, sua maluca, me dá esse bilhete aqui. Pra você acabar com essa paranoia. Pesquisa aí como é que é aborrecido em japonês. Não, não, não. Psss, pesquisa. Aqui. Depois não fala que eu não avisei. Tá aqui o bilhete. Boa noite. Cadê o bilhete? Nossa, aquela menina cheiradora de canetinha que ia me assustar. Magali? Magali? Será que ela chateou comigo e foi embora porque eu chamei ela de cheiradora de canetinha? Talvez ela não tenha cheirado tanta canetinha assim, não. Tô achando que minha outra eu é mais bonita. Desculpa, vou tatuar meu olho, hein. Nossa, mãe, amei essa comida muito boa. O que que é? É macarrão com molho de tomate. Eu adorei. Faz mais depois? Filho, adivinha o que que tem hoje pra comer? O que? Macarrão com molho de tomate. Ai, mãe, mas eu odeio tomate. Que? Mãe, você compra roupa pra mim? Eu tô sem roupa. Aposto que toda vez que eu compro roupa, você não gosta da roupa que eu compro? Nossa, mãe, nada a ver. Eu gosto sim. Então eu vou comprar. Ah, eu comprei essa roupa. Ai, eu não gostei não. Quer saber, mãe? Não compra mais roupa sem mim. Deixa que eu vou na loja. Ó, mãe, você pode me acordar cedo amanhã? É pra te acordar mesmo? É, ué, se eu tô pedindo. Meu filho, acorda. Por que que você tá me acordando tão cedo? Pois agora você vai acordar. Você deve, lembra, você acorda. Desculpa, você sabe que horas são? Meio dia. Tá certo, obrigada. Você sabia que o relógio não foi uma coisa criada pelo homem? Certeza que foi pela mulher. Não. O relógio já existia bem antes da humanidade pensante começar a pensar. Quando os gregos e egipcianos criaram o seu dialeto, era às 6 horas da tarde. Como a humanidade sabe disso? Como? Exatamente, pelo relógio. Isso comprova que o relógio já existia bem antes do planeta existir. Antes? Sim, antes. E o que que existia antes? O antes do antes? O nada. E o nada foi criado que horas? Às 6 horas da tarde. Isso comprova que às 6 horas da tarde é mais antiga que o próprio relógio. O que comprova que... Comprova o quê? Que o relógio já existia. Ou seja, ele foi criado por ele mesmo. O que comprova que agora não é meio dia e sim 6 horas da tarde. Moço, pelo amor de Deus, me responde se agora é meio dia ou é 6 horas da tarde porque eu tenho um ônibus pra pegar. Sempre. É 6 horas da tarde. O que comprova aqui? Cala a boca, por favor. Ai, olha o que temos aqui. Você sabe que esse vinagre é de maçã, né? Uhum. Hum, tá sabendo. Tá, vou deixar você fazer seu... Seja ela o que que isso for impasta. O que que foi, mãe? Vim só pegar uma xícara. Tem uma xícara aí? Toma. Colocou sal? Tá borbulhando demais isso aí, não? Tá, desculpa. Não vou meter mais. Não vou meter. Mãe. Pois é, ela tá fazendo miojo. Tá fazendo o quê? Macarrão. Isso que tá fazendo macarrão. Macarrão, você vai gastar macarrão todo aí? Quer saber me dá? Me dá essa aqui. Sai pra lá. Sai pra lá. Você não confia em mim? Não confio mesmo. Se fosse o brigadeiro, até vai. Mas o macarrão... Tá tão quietinha hoje, Anabella. É, eu não tô muito bem. Por quê? Misturada. Professora, eu passo no banheiro? Não, Anabella, eu acabei de falar que na hora da correção, não. Mas é urgente, professora. Urgente, por quê? Porque eu... Tá, vai rápido. Meu Deus, Anabella, você só come doce, né? É, quer dizer, mas eu não consigo parar de comer doce. É a necessidade do ser humano quando tá misturada, eu come doce. Põe, então me dá aí, mano, que eu tô misturada também. Rebeca, você me ama? Não. O que que foi? Não fala mais comigo, não. Fala mais comigo. Tô zoando, mulher. Quando eu fico misturada, eu fico sensível. Anabella, vem pro meu time? Vou jogar hoje, não, que eu tô com córica. Já falei com o professor. Pô, mano, é todo dia isso, véi. Deus me livre, seu Anabella. Por quê? Pô, é porque você deve estar com anemia, né? Que você mistura todo dia. Hoje eu não estou misturada. Glória a Deus! Bom dia, crianças. Vamos para a página 62, capítulo 4. E vocês fizeram antivida... O que que é isso? O quê? Só tem duas pessoas na sala? Cadê o resto? Não vão falar? Tá bom. Ainda bem que a gente não fez parte dessa trollagem. Trollagem? De me deixar sozinha em sala de aula? Ah, pois eu já sei muito bem que arrumou essa trollagem. Alô? Oi, Miguel. É a professora Dai. Por que você não veio pra aula? Professora, eu tô ficando sem energia no celular. Miguel. Terminou a bateria do celular dele. Ó, a partir de hoje nessa sala eu quero que todo mundo baixe Box Buster. Pra ativar a função de economizar a bateria no celular. Pra quando ligar vocês me atenderem. Tá. E quer saber? Vou colocar uma prova surpresa hoje. Pra todo mundo que participou dessa trollagem e faltou receber zero. Peraí, vou colar de quem? O próximo a responder as perguntas vai ser... Livre anja, querida. Vai. Ah, eu... Ai, desculpa, tá avançando uma coisa. Eu vou começar fácil. Pizza ou hambúrguer? Ai, os dois tão bons, né? Ai, não sei. Tu indecisa. Tá, outra pergunta. Alguém te chama pra sair. Aonde que vocês vão? Ai, eu não sei. É melhor você perguntar pra pessoa que vai sair comigo. Ai, meu Deus. Isso vai ser difícil. Tá. Tem uma treta acontecendo. O que é que você faz? Olha, entrar na treta eu não vou, né? Vou ficar assistindo de longe. Isso aí. Mas, se tiver acontecendo alguma injustiça, eu vou entrar sim. Porém, depende. Me fala uma coisa que você odeia. Grosseria. Uma coisa que você ama? Sair pra comprar. Ai. Ótimo. Tá, agora escolha um dos seus colegas pra responder minhas perguntas. Ai, eu não sei. Eu gosto de todos. Oi, Vivi. Quem é Vivi? É Vivi, sim. Ela me odeia, sabia? E aí, tudo bom? Ana Paula, como é que você tá? Tudo bem essa semana? Gona Vita? Desculpa que deu uma coisa aqui. É, mas então, como é que você sente sobre isso? Ana, menina, sabe o que eu acho? Nada. Eu não acho nada que eu tenho que ser imparcial. Só por curiosidade, assim, como é que você descobriu? Aqui, filha, toma seu lanche pra escola. E o do Pitoco, mãe? Pitoco? Quem é Pitoco? Meu amigo. Ah, Stefania, você já tá muito grandinha pra ter amigo imaginário. Vai logo. Entregando as atividades de ontem. Aqui, professora, a minha e a de Pitoco. Pitoco? Mas não tem nenhum Pitoco na sala. Meu amigo. Tá bom, Stefania. Então fala pro seu amigo imaginário pra entregar a atividade imaginária dele pra professora imaginária dele e me dá sua agenda que eu vou marcar uma reunião com sua mãe. E aí, estranha, tá falando sozinha de novo? Não tô sozinha. Tô com Pitoco. Ela é doida. A menina estranha tem amigo imaginário. Coitada, ela não tem amigo. Meu Deus. Ah, o que que foi isso? Foi o Pitoco. Impossível, ele nem existe. Ele é um amigo imaginário. Ele nem existe? Ele não é um amigo imaginário. Então ele é o quê? Ele é um espírito. Meu Deus, vamos sair daqui. Socorro, que medo. O que será que tem aqui? É um celular. Você gostou, filha? Eu amei, mãe. É o melhor celular do mundo. Ai, gente, que fofa. Ela gostou de mim. Mano, eu tenho esse celular desde que eu tinha 10 anos. Uma longa história. Tá uma porcaria. Nem funciona mais direito. É o que, rapaz. Ela disse que eu não funciono mais só porque eu tô velha, Cristina. No dia que minha bateria desligar, você vai sentir falta. Posso ver seu celular? Aham, pega aí. Meu Deus, velho. A câmera é perfeita. Eu não acredito, Cristina, que você tá usando a câmera de outro celular. É porque eu não tenho essa maçãzinha mordida horrorosa atrás. A minha câmera não é perfeita, mas eu registrei momentos inesquecíveis. Oi, bom dia. Eu queria pedir uma sala... Safada. Sala... Salafrária. Esse corretor desse celular tá uma bosta. Desculpa, é o tédio. Salada. Mãe, é sério. Eu quero trocar de celular. Oi? Todas minhas amigas já têm um celular bom e eu tô com esse aqui ainda. Me joga no nisso logo que eu que não quero mais. Tá, a gente vai te dar outro celular. Tá, te dão. Pelo menos eu vou me aposentar. Aí você dá esse aí pra sua irmã. Eu que não quero essa porcaria. Tá, eu não sei. Eu não sei. Eu desisto, desisto. Matemática não é a minha. Não é. Eu não consigo. Não consigo, simplesmente. Não consigo. Não vou ser engenheira mesmo. Não vou ser médica. Não vou ser nada da minha vida. Eu não quero saber mais. Não quero saber mais. Eu vou vender a minha arte na praia. Eu não consigo. Quanto é que eu sei dividido por três, pelo amor de Deus? Maurício, você tá me devendo 25 do lanche de sexta-feira. Exatamente. Isso aí. Carla, você tá me devendo 2 reais da caneta que eu tinha comprado na quinta série que você não pagou até hoje. Lembro muito bem. Aquela cumplazinha. Exatamente. João, você tá me devendo 40 da Coca-Cola. Claro, hoje em dia as coisas estão muito caras. Você tem que se comprar. Isso eu te preciso de dinheiro. E Júlia, você tá me devendo? Você falou 3,90? Você fez da calculadora, né? É, não. 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 É o dinheiro. Crianças, abram, por favor, agora na página 102. Jussara. 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 Olha, a página 100. Página 100. Você viu? Jussara e Clarás, qual o motivo de tanta graça? Não, professora. Porque na página 100 tem... Tem... Tem uma estátua de um corpo desmudo. Vocês estão no nono ano e não tem a maturidade de ver uma estátua? Vão para o ensino médio como? Qual a mentalidade de ensino fundamental? Vamos continuar. Véi, hum, tudo acaba, né? É? Tipo assim, tudo tem fim. É. A gente está nesse bairro, né? O maior que esse bairro é o quê? A cidade? E a cidade está dentro de quê? Do estado. E depois do estado, tem o país. E o país está dentro do continente. E depois? Ah, e depois tem o mundo, né? É o planeta Terra. Que está dentro do universo. E aí? E aí acaba. Não. O universo não tem fim. Não, não é mesmo. Pois é. Será que não tem um fundo preto, não? Tipo uma tela preta? Acho que não. Mas como assim, véi? Como é que não acaba? Não sei. E a gente fica como nisso? A gente é um grão. Menos que um grão. Uma poeira. É. E agora a gente faz o quê com essa informação? Vive. É. 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 Véi, a gente viajou muito agora. Ih, véi, é mesmo. Que brisa, que brisa. Que foi, Gabriela? Que foi o quê? Você está com essa cara aí. A única cara que eu tenho. Vai logo, fala o que aconteceu. Ai, Vitória, eu estou muito mal. Por quê? Não vou te contar, não. Você conta tudo pra minha mãe? Conta. Não, Vitória. Não dá pra confiar em você. Você não. Gabriela, sério. Pode confiar em mim. Eu estou vendo que você está mal. Não vou contar nada. Eu sou sua irmã. Sério? Sério. Tá, eu estou quase reprovando em química. Porque eu votei todas as aulas online. Mas eu pensei que eles não olhavam quem que estava na câmera ou não. Aí eu deixei a câmera do PC ligada e fui fazer outra coisa. Só que, pelo visto, eles olhavam quem estava prestando atenção ou não. E eu não estava na câmera. Agora pronto, eu perdi em química, tá vendo? Só isso? É. Tá. Você não vai contar pra ninguém, né? Não, relaxa. Inclusive, eu queria tanto usar o computador agora. Ah, não. Agora não dá não, que eu vou usar pra estudar. Ô, mãe, você sabe? Ah, Vitória, vai lá usar o computador. Sabia que eu não podia confiar em você, véi. Não vou contar. Só quero usar o computador. Nandinho, acho que o Gabriel quer ficar com você, hein? Meu Deus, véi. Será que eu fico? Ah, não sei. Ele parece ser gente boa, né? Ele é super gente boa. Vou lá chamar ele pra você ver. Não, peraí, peraí, peraí. Que eu vou pedir a opinião da minha mãe. Hoje você vai pedir a opinião da sua mãe pra isso. Ô, mãe. Mãe, cheguei. Mãe. Oi, Fernanda. Vem aqui no quarto. O que foi? Quero te contar as babadas. Minha filha, você me contou só pra fofocar? Ah, você não quer saber dos babados que aconteceu na casa de Ana Paula, né? Vai, conta logo. Vocês vão lá pra casa hoje, meninas? Depende. Tia Ana tá lá? Aham. Se tia Ana tá, a gente vai. A gente só vai pra ver tia Ana. Fazer o quê, né? Vocês não gostam mais de falar com minha mãe do que comigo. Ô, amiga, desculpa. Mas fofocar com o Salme é muito melhor do que fofocar com você. Muito bem. Bora assistir essa série? Eu não posso. Por quê? Porque eu assisto essa série aí com minha mãe. Eu não posso assistir sem ela, né? Mas é essa série? É. Nandinha, mas essa série é muito pesada. Eu assisto com ela. O que que tem, gente? Mas só tem putaria. A ginecologista hoje quase que não deixou minha mãe entrar no consultório. Aí tive que falar. Não, doutora. Minha mãe sabe de tudo. Não sei o quê. Vai entrar comigo. O que eu conto a ela, eu vou contar pra você. Conto até mais pra ela do que eu vou contar pra você. Ô, Nandinha. Oi, Marcos. Deixa eu te contar um negócio. Conte. Ah, não. Você conta tudo pra sua mãe? Eu conto mesmo. Caveiro? Não, mas isso aí. Isso aí eu não vou contar, não. Pode falar. Você jura? Aham. Ah, eu tava lá no fim da rua. Você não sabe o que Marcos me contou hoje. A gente bem que podia dar um rolê amanhã, né? Uhum, vamos. Fazer alguma coisa animada, assim. Deixa eu só ver se tem alguma coisa pra fazer amanhã. Eu vou olhar na minha agenda. Porque se eu tiver... Quem é que tem uma agenda física hoje em dia, pelo amor de Deus? Minha filha, nota no celular. Manda um áudio pra você mesma. Aí só funciona assim. Em coisa física, em papel. Escrevendo. Tá, a ciência tá livre. Amanhã, olha aí. Compromissada. Amanhã de noite, viu? De noite? Eu não tava sabendo desse detalhe, não. E eu ia te chamar pra dar um rolê que horas, 4 horas da tarde? É, dar uma caminhadinha pela orla. Ouvir o som do mar. E se você quiser ficar mais um pouquinho, a gente ainda pode assistir o pôr do sol. É uma delícia. O pôr do sol bem lindo, assim. Eu amo ficar observando, assim, o pôr do sol. Caminhadinha. O barulho do mar. Pôr do sol. O que é que tem? Olha aí. Se você vai tá livre, 8 horas da noite. 8, 8 não. 8 não dá. Porque fica muito em cima da horária da novela. E a minha novelinha eu não perco. Ah, não. Você vê novela? Todos os dias. Só falta dizer agora que pra dormir tem que tomar chá. Ou de camomila ou de erva doce. Pra gente dormir a noite inteira. Bianca, você tem quantos anos? 72? Bom dia. Bom dia, não. Primeiro que esse dia não tá bom. E segundo que já passou de meio dia. Oxe. Quer ver? Aí, ó. 12 e 6. Já passou 6 minutos, que nem é mais dia. Nossa. Boa tarde pra você. Boa tarde, ô pé de cavalo. Ô, Laura, e você faz o cabelo lá na Kelly, né? Faço. Perfeito, eu amo ela. Você ama? Sim, meu cabelo sempre fica lindo quando eu vou lá. Ama ela ou ama o trabalho dela? Ah, não sei. Ela é gente boa também. Mas ao ponto de você amar... Ai, Lorena, eu não sei. Amor é uma palavra muito forte, viu? Você fica usando com qualquer pessoa. As pessoas que você ama não vão se sentir valorizadas. Porque vai virar uma palavra banal pra você e pro seu vocabulário. É, parando pra pensar, né? Pensa nisso. Pensa nisso aí. Ai, Lorena, eu não te aguento não, velho. Então sai do meu lado. É o quê? Ué, você não aguenta estar perto de mim, então tem que sair, né? Do lado da pessoa que você não gosta de estar perto. Você não aguenta a pessoa. Mano, eu nunca disse isso na vida. O que você tá falando pra você não magoar os outros. Pô, mas eu não falei isso. Gente, qual era o e-mail mesmo que era pra acessar? Alguém sabe? Pô, ninguém sabe? E-mail? Vocês estão prestando atenção no que eu tô falando? Ah, você só ficou nessa de... Claro, você distorce tudo. Você tá chamando de golpista, é? Aí, velho, tá vendo? Ai, moço, que susto. Por que você tá de capa? Algum problema? Não. Gostei da cor. Essa é azul. Ih, moço, a gente ficou preso. Ah, não. Com você, não. É minha primeira vez preso no elevador. Gostei, hein? Ah, já que não tem nada pra fazer, vamos conversar, né? Então, quando eu nasci... Uma vez, moço. Contei da sua vida. Todos conhecem a minha vida. Eu sou uma estrela. Uma estrela? Não, realmente, acho que eu te conheço de algum lugar. É. Pode me chamar de Kang. Do Homem, Formiga e a Vespa? Por que você não me falou antes? Tira uma foto comigo. Pera aí, cadê meu celular? Sai fora. Sou o melhor vilão da Marvel. Eu caminho através das linhas temporais e reescrevo a existência. Não tenho tempo pra essas besteiras, não, menina. Sabe o Thanos? Ele tirou foto comigo. Ah, me poupe. Me tire daqui. O Thanos ia conseguir tirar a gente daqui. Não me compare com ele. Ah, então mostra aí do que você é capaz. Mano. Tá vendo? Eu mando no tempo e no que mais eu quiser. Se você quiser descobrir tudo que eu sou capaz, é só me assistir quinta-feira nos cinemas. Porque eu sou... Uma estrela. Isso mesmo. Vanessa, aproveita que você chegou e me devolve a minha caneta que eu te prestei ontem. Ah, quem? Você mesma, me devolve a minha caneta aí. Ai, desculpa. Não, eu sou uma nova. Meu nome é Carrie. Meu nome é Carrie. Ah, meu Deus. Sabe por que ele usou o cabelo. Ô, minha filha, você tá a mesma coisa. Você só tirou os cachos. Pô, você não sabe nem brincar, né? Ah, desculpa. Me devolve a minha caneta aí, Carrie. Vai ficar assim pra sempre, Vanessa? Não, gente. Se eu lavar, sai. É de boa. Só passar água. Então deixa eu derramar o resto da água da minha garrafinha no seu cabelo. Você não ouve nem tocar no meu cabelo. Venha com essa garrafinha pra você ver o que eu faço com... Verdade. Vanessa, para de mexer o cabelo assim. Não dá pra te levar a sério desse jeito. Mas eu não tô fazendo nada. Não, já tá demais. Tá parecendo uma maluca. Nossa, tá parecendo a Samara. Isso sim. Já sei porque Vanessa fez chapinha. Por quê? Pra matar piolho. Quê? É isso mesmo. Você não sabe nem o que tá falando, Victor. Mata bem. Como me falou, hein? Admite sua piolhenta. Gente, olha que massa. Agora dá pra fazer um coque certinho, ó. Não fica nenhum frizz. Uau. Ai, Vanessa, seu cabelo é tão lindo cacheados. Se fosse meu, eu não passaria a chapinha nunca. Ainda bem que o cabelo é meu, então. Vanessa, você não falou que a chapinha sai no banho? Ah, é por isso que tá com esse ninho de passarinho em cima da cabeça. Bora, Brasil. Nosso jogador. Nosso jogador? É o jogador que fala. Tá bem preparada. Gente, mas era só ter se esquivado. Se esquivado. Não sabe se esquivar, não? Mas o que esse homicinho de branco tá fazendo aí no meio? Tira ele daí. Alguém tira ele daí, pelo amor de Deus. Esse homem vai se machucar. Gente, mas assim não dá. Eu disse, dá um murro na testa e o outro cai. Eu vi na minha escola uma vez. O cara deu um murro na testa e o outro cai no chão. Não. Eu não vou perder meu tempo, não. Eu não vou perder meu tempo. Eu já falei 300 vezes pra ele fazer. Eu tô embora. Eu não vou ver. Eu não vou ver. Não sei pra ganhar aqui. É melhor pra você ganhar. É melhor pra você ganhar. Professor, eu não vou fazer educação física hoje não, tá bom? Gustavo, vai buscar a bola. Não vai fazer por quê? É, eu tô com cólica. Ah, de novo. Se você não sabe, a menstruação pode descer todo mês. Normalmente. A sua não desceu esse mês não, professora. Então escuta aqui, Ninho. Acho que você deveria ir no médico. Porque semana passada você também estava com cólica. Primeiro lugar, tem menstruações que duram muito tempo. E outra coisa, às vezes a dona não é da menstruação. Às vezes é de oculação também. Hum, tá boa! Segundo lugar, existem vários tipos de cólica. Às vezes não é cólica só menstrual. Às vezes é cólica por infecção. E se eu estiver com infecção? Tá, depois você vai ser sua infecção. Quando eu sou professora de biologia, agora você pode jogar beleado, como todos seus colegas. Mas, Gustavo! E se a bola me atingir? Aí é ponto para outro time. Se meus pais souberem que você me obrigou a jogar beleado com infecção. Você não tá com infecção. E se eu morro? Essa mãe vai sentar, vai. Gustavo vai buscar. Gratias. Você imagina se uma baleia tivesse baleado outra baleia. Sairia no jornal assim. Baleia, baleia, baleia. Acho que esse meu remédio não tá fazendo efeito. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou contar a história mais bizarra que eu passei aqui na Espanha. Tcharam! Era o meu primeiro ano aqui e eu não sabia nem espanhol direito. Ah, eu estudava no colégio de freira. Isso mesmo, de freira. Guarda a informação. Nesse colégio eu fiz a minha primeira amiga. Um dia essa amiga falou. Vem pra festa com a gente. Eu, como boa filha, procurei me informar direitinho e pedi pros meus pais. Posse, por favor. Como era as sete horas da noite e meus pais deixaram de boa. A gente marcou na porta da escola e ela já me recebeu com susto. A menina já foi logo abrindo a bolsa, dizendo. Mira lá que eu tenho. Era aquela folhinha, né? Você já pode imaginar. Depois do meu choque, resolvi ir mesmo assim. Eis que ela me parou na frente de um prédio. Eu digo. A gente não ia pra festa? Ah, não. A festa começa meia-noite. Eu sabia que minha mãe ia me matar? Sabia. Mesmo assim, eu subia no prédio desconhecida. Chegando lá tava lotada de gente, não conhecia o rosto. Resolvi mandar mensagem pros meus pais caso eu morresse. Ofereceram bebida e eu só, não, não, obrigada, eu não bebo. Eis que minha amiga sumiu. E eu, gente, cadê minha amiga? Desesperada. Ela me aparece com a idade de fazer brownie da folhinha lá. Like pra parte 2. Pronto. Aqui as atividades que a senhora pediu semana passada. Aqui, ó. Deixa eu olhar. Tudo bem? Não, tudo bem, sim, tudo bem. Tá tudo certo aí? Não, pode ficar. Tranquila. Aqui tá tudo certo. Tá tudo certo aqui. Tô agando, peito turno, despreitinho. Viu? Terminou aí? Posso pegar? Pode sim, viu? Aqui está. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Tchau, tchau. E aí 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 Ué, por que que eu tô nesse quarto? Mãe? Mãe? Ô, pai? Ô, mãe? Ô, velho, o que que começa a falar? Tem nada pra comer. Tô com fome. Que hora será que minha mãe chega? Será que ela vai trazer biscoito? Ah, eu queria. Alô? Oi, dona Duda. Dona quem? Pois é, a senhora mesmo, sua caloteira, não paga suas contas, não é mesmo? Tô nem dinheiro pra pagar um sorvete pra pagar a conta. Coisa estranha. Ô, mãe, tava preocupada já. Quem que é você? Seu melhor amigo. Melhor amigo da onde, meu filho? Ficou o dia inteiro no quarto, introvertido, jogando Free Fire. Não tenho tempo pra fazer amigo, não. Joshua. Amigo Lennie? Peraí, você é o 009727? Da faculdade. Que faculdade? Faculdade em Califórnia. Você, quem que é isso, não? Mãe? Oi, minha filha. O que é vocês? Tô em minha casa. E não é a minha também, não? Não. O que é que você tá fazendo? Tô aqui procurando a palavra no dicionário. Pai, é só pesquisar a palavra, me fala aí qual é. Ih, nada, minha filha. Aqui, ó, dicionário de verdade. Aqui foi estudioso que colocou. Aí na internet você não sabe quem botou. Resposta rápida. Alô. Pai, cadê você? Eu vim aqui no banco pagar as contas. Meu Deus, pago online. Pro dinheiro ir parar não sei onde? Não, Deus me livre. O que foi? Você viu o acidente que teve aqui perto? O acidente de caminhão? Como é que você sabe? Já faz umas 10 horas que isso aconteceu. Ué, mas o jornal acabou de chegar, minha filha. E você deve ser a única pessoa no mundo que assina esse jornal hoje em dia. Pai, a gente tá indo pelo caminho errado. Quem disse? O GPS, né? E você ainda confia nesse negócio? Sim. Ô, minha filha, eu fui nascido e criado nessa cidade. Como é que eu não conheço os lugares? Não, mas é porque aqui tá falado. As pessoas vão usando isso e vai emburrecendo. Daqui a pouco não vai conseguir nem virar uma esquina que vai ter que consultar os GPS. Pai, minha amiga, eu moro do outro lado da cidade. O que o senhor tá fazendo na praia? Ah, mas aí foi você que me deu a localização errada. Então vocês têm que... Ana Catarina. Ana Catarina. Bom dia. Não, deixa, pode só. A gente não quer atrapalhar o sono do colega. E por isso que na época de Dom Pedro II, a gente tinha o quê? Trin... Clara, você pode acordar, seu colega, por favor? Ai, continuando. E por isso que a Terra era dividida. E nessa... Ah, mas não é possível. Outra vez? Essa criança, gente, eu vou ter que ir na praça, essa criança, esse é o top. Vou ter que falar com os pais. Não é, João Pedro? Como cada pessoa entra no meu quarto. Esse é o que aconteceu. Eu andei, 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 andei. E não cheguei lá. Não tô andando aqui, tô cansada. Nem imagina. Ô, pega aquela pra mim, vai por favor. Você não tá fazendo nada. Cadê o que eu tô andando? Cadê? Cadê o jogador? Não, eu vou ter uma vontade. Ah, mas não é possível. Não é possível. Eu arrumei tudo, disse, não tira, não tira do lugar Você faz isso, você tira do lugar Isso aqui não é aqui, isso aqui é aqui Isso é... Desolta, desolta, deixa sério isso Glusa Pra você não arrumar, você vai arrumar sozinha pra aprender Você viu? Ô filha, ó, eu deixei ela pra mim Essa luz tá fraca, né? Péssimo Oi meu povo, hoje eu vou ensinar pra vocês uma super dica de base Deixa assim mais amarelo, não mais branco E hoje eu vou usar a base matte Chee Glam Complexin Pro Recebi aqui em casa de recebidinho Ó, se não foi a tia Lúcia que te deu não? Ô Mariana, sai do meu quarto por favor Quantas cores de base Vou aplicar na metade desse rosto pra vocês verem a diferença Vou usar esse pincel aqui Finish foundation brush Eu tenho umas espinhas na testa, tenho muito aqui na bochecha Não, na verdade eu tenho sim Pra vocês verem como essa base tem uma cobertura maravilhosa Eu vou fazer um risquinho e a gente vai ver se a brase cobra Hoje tá fazendo o que? Tô gravando vídeo É blogueira agora? Que interessante, não deixa eu botar em paz Eu vou chamar minha mãe Ô mãe Tá focando gente Vou passar a base agora na metade do rosto Pra ver se cobre todas as imperfeições Meu Deus, tá cobrindo mesmo Gente Ô gente Tirou a vermelhidão, sabe? Das espinhas Eu tava com a marca aqui Agora a gente vai fazer o rosto todo Vou tirar a metade pra vocês verem a diferença Olha isso Sem a base E do meu nariz com a base Eu tô chocando Eu espero que vocês tenham gostado Me sigam Pra que eu gastei minha base fazendo esse vídeo mesmo? Vou nem postar Minha filha Chega aqui Eu tô vendo um seriado ótimo Ai que legal Vó Qual que é o nome? Ai minha filha Pera aí É esse aqui Você sabe a tradução aqui? Eu não sei Ah, é alguma coisa na chuva Oi mãe, bom dia Bom dia Ah, minha filha Chega aqui Oi Minha filha Eu fui perguntar pra Duda A tradução dessa série aqui E ela não soube me dizer A Duda não soube te dizer Mas que estranho, né? Ela gosta de inglês Deixa eu ver aqui a tradução Ah, é alguma coisa na chuva Tá bom, né? Então Ô meu filho Você quem mora no estrangeiro Há muito tempo Me diga aí o nome dessa série Por favor Alguma coisa na chuva? Ah, pelo amor de Deus Martinha Tu não vai acreditar Tem uma série que se chama Summiting the Run Tô perguntando pro meu filho Que sabe inglês Há muito tempo Não sabe não Só do interesse dele Porque é o Summiting Ninguém sabe me dizer O que é falar Alguma coisa Bom dia, tia da portaria Bom dia, Katrina Epa Não pode entrar na escola de sandália não, viu? Quem disse que eu tô de sandália? Katrina Eu não sou cega A verdade, tia É que eu não tenho tênis E como é que você entrou ontem? Bom dia, Vi É que minha irmã mais velha Não respeita a minha individualidade Ontem ela pegou meu tênis E sumiu com ele Agora eu só tenho sua sandália E não tenho dinheiro pra comprar outro tênis Oi, Pró Tia, se a senhora não me deixar entrar Vai ser desrespeito com os alunos Que não tem dinheiro pra comprar um tênis Você não acha? Uhum Gente, cinco pra sete Vai, Katrina Entra Você tá de sandália? Sim, por quê? Quer um igual, é? Como você passou na portaria? Eu disse que minha irmã roubou meu tênis E desde quando você tem irmã? Riqui Bora acordando Ai, mãe, não tô me sentindo bem, não Hum, de novo isso? Deixa eu ver É, tá quente mesmo Coloca o termômetro Quase 37 graus, é? É melhor você ficar em casa mesmo Também acho Mas não é pra ficar na moleza o dia inteiro não, viu? Vai estudar também Você vai se atrasar Mãe, eu não tenho condição de ir pra escola, não Ai, não inventa não, pelo amor de Deus Eu não tô inventando não, véi Eu não tô conseguindo nem falar Não, engraçado que todo dia é isso Todo dia é um motivo diferente pra não ir pra escola Foi, eu com 40 graus de febre Com 40 graus eu tava na pré Catando caranguejo com minha mãe Pelo amor de Deus, vamos Vamos, vamos, eu não quero saber, não Eu não sabia que eu tinha um atriz dentro de casa, não Vou colocar no teatro Vou colocar Bom dia, bora pra escola Bora, mãe Ah, mas não bora mesmo Pode deitar aí Que eu vou ligar agora pra diretora Pra dizer que você não vai pra escola Que você tá nesse estado Você acha que eu vou deixar? Eu sou louca, não Ai, menina Tô olhando aqui o álbum de vocês de criança Que saudade Ó, Vitória Esse aniversário de um ano Nossa, quanta gente que tinha nessa festa Ixi, umas 500 pessoas, viu, minha filha A gente comprou um bolo desse tamanho Pra dar pra festa toda E o meu, mãe, tem foto aí? Tem, tem sim, ó Peraí Aqui Pô, não tinha ninguém, véi Como assim não tinha ninguém? Tinha eu, tua irmã, teu pai, tua avó Tem alguém mais importante? Não Olha essa viagem que a gente fez Pra hotel 5 estrelas Na frente do mal, Vitória Você pequenininha na areia Ai, eu lembro Eu tinha um tobogã massa Depois que eu nasci Ninguém mais viajou Quem não viajou o quê? A gente foi pra casa de Tia Dulce ano passado, Ana Clara É, super chique, mãe Tia Dulce é um amor de pessoa Oh, seu primeiro presente de Natal, Ana Vitória Ai, eu amava essa boneca Ai, eu tive uma dessa também Mas veio com o olho faltando É, ó sua formatura, Vitória Peraí, você disse que tinha comprado esse vestido Pra eu me formar Comprei, na mão de sua irmã Por isso que ficou gigante em mim, né? Para de drama, ficou ótimo Ana Vitória teve muito mais coisa que eu Na época dela era só ela É, vou me mudar de família Pra ver se eu sou filha única também Lúcia, você tá com protetor aí? Sempre aqui, ó, claro Ai, me presta Ó, eu tenho esse daqui Que é branco normal Eu tenho esse daqui que é tipo base Eu tenho esse daqui que é bastão Tipo base Eu tenho esse aqui bastão Incolor E o que eu acho que mais protetor Tipo, bastão Bora, Lúcia Peraí, deixa eu terminar de passar protetor Lúcia, mas o dia tá nublado É, e o raio ultravioleta Ela tira férias igual você, né? Tá descansando ele Só porque tem nuvem no céu Fica aí achando, viu? Ó, peraí que eu vou te mostrar Tá vendo essa idosa aqui? Ela passava protetor só no rosto Esquecia do pescoço Aí o pescoço ficou todo enrugado E o rosto ficou lisinho, velho Tipo assim, ela deve ter uns 70 anos E o rosto de 20 anos O sol hoje tá forte, né? Tá uma coisa de doido Quer um protetorzinho não? Um protetorzinho tá lá pra proteger a pele? Não, quero não Quer não? Vai sim Protetorzinho Vai passar sim pro protetorzinho lá Eu odeio passar protetorzinho lá É, eu também vou odiar sua cara daqui a 20 anos Vai parecer um dragão, meu filho Vai parecer que fez harmonização facial ao contrário Cheia de mancha Cheia de verruga Cheia de... Oi, gente Que que é isso, véi? Por que que tem um avatar no meu carro? Cortaram a cabeça dele Cortaram os braços dele Doutor Osvaldo diz que não escutou nenhum grito durante a noite Porém, os vizinhos alegam que ele fazia parte de facções criminosas há muito tempo Oi, pai E aí, filha, como é que foi a aula? Tudo ótimo, tudo lindo, graças a Deus Vamos pra casa? Partiu Oi, mãe Tudo bom, minha filha? Como é que foi essa aula? Tudo ótimo, vamos pra casa? Vamos, vamos sim Mas antes eu vou passar na casa da sua avó pra pegar uma vasilha Beleza Depois a gente vai passar no mercado, mas aí é bem rapidinho Buscar o cachorro no pet shop A gente tem cachorro? Agora temos Tá, e depois a gente vai pra casa A gente vai, mas é que a NASA lançou um foguete E o que que você tem a ver com isso? Que ela quer testar um foguete novo E a gente não vai negar o pedido da NASA, não é mesmo? É, não Aí a gente vai ficar um diazinha na lua Porque não é uma viagem rápida, né? A lua a gente vai circular, vai até pra casa Provavelmente vai até sem carro Então a gente vai ter que pagar um ônibus E depois ir pra casa almoçar Sim, com certeza Inclusive tem um Instagram ótimo Do que eu deixei na geladeira Ou foi na geladeira da vizinha A gente vai ter que passar na casa da visita de qualquer jeito Me lembre, viu? Tá vendo? Rapidinho a gente tá em casa Pô, mano, que sede Ô, Vitória Hum, dá um gole de água na moral Ahn É só um gole, não vou beber toda, não Ai, eu não sei onde você colocou essa sua boca Nossa, mano, que fresca Hum, hoje a comida tá boa Que que é isso, Vitória? Tô olhando pra ver se lavaram direito, né, véi? Você tá aí a meia hora e já até terminei Calma que só falta o copo agora Tô com vontade de comer um doce Gente, eu trouxe brigadeiro pra dividir Ai, eu quero Aqui, ó, pode pegar essa colher Pega essa aqui Tá bonzão, né? Quer não, Vitória? Não parece nunca fresca Deus me livre esse negócio aí todo de baba contaminado Tá vendo como ela é? Ai, meu nariz tá coçando Sua porca, pra isso você não tem frescura, né? A meleca é minha, pelo menos eu sei de onde veio Agora eu tô passando aqui Eles têm que estar queimando, desculpa A meleca, senta aqui, senta aqui Michele, senta aqui Não pode sentar aí não, mulher Você não vê que tem lugar marcado? Tem problema, mas não supor Você vai gastar, a gente sabe Vamos começar, vamos começar É cutorroma desse filme? Hum, como é que você sabe? Nada a ver Verdade Alô, não pode atender celular no cinema Nunca veio, não? Julinha, tá retada que a gente não chamou ela Fala pra ela que a gente colocou no grupo Ah, a gente colocou no grupo E você não veio porque você não quis Eu não entendi Ô, fileira aí da frente Vocês podem fazer silêncio? Psss, tem gente querendo ver o filme, moça É uma moça que não é do... Velho, já assisti esse filme já A menina morre no final Tá porcarada Aí ela morre Ela é um menino Não lembro se é ela ou o menino que morre Fica quieta, mulher Fica quieta Oi, desculpa Mas eu acho que essa cadeira aí é minha, hein? Eu te avisei Pô, meu celular tá uma porcaria Não tá nem ligando mais Aqui está, minha jovem Um celular novinho para a senhorita Não, moça Não precisa, não Aceita logo Tá, valeu aí Ai, minha cabeça tá doendo Onde é que eu tô, meu Deus? Que isso? Olá Você foi escolhida para ser a primeira viajante do tempo E passar seu conhecimento do futuro para os seus antepassados Opa, e aí, galera? Eu sou o Viajante do Futuro e vim trazer conhecimento Como faremos para acabar com a escuridão? Ah, essa é fácil Eletricidade E como se faz a eletricidade? Pô, eu também não sei não, véi O que são esses símbolos? Escrever meu nome na parede para o povo do futuro saber que eu estive aqui Escrever? Como faz isso? Eu tenho cara de professora de alfabetização, não sei explicar não Você sabe como faz para falar com alguém que está em um lugar distante? Como? Pelo celular Como funciona o celular? Eita, que se depender de mim esse futuro vai ser uma bosta, hein? Acho que foi Acho que tá bom, né? Aí só mais um pouquinho Agora sim, nossa, outra cor... Não Muito apagado ainda Pronto? Ah! Não tô gostando Achei que é só aqui do lado Agora já deu Oi, amiga, então Acho que eu não vou mais, não Não, menina Acordei tão cansadora Você nem imagina Não, Janete Não Corre, não dá Fala pra ela Que não Que não Pode sentar, Ju Ó, daqui a pouco eu te ligo Viu que chegou a Ana aqui na sala? Tá? Viu? E aí, Ju O que é que eu devo a sua visita? Tá com dor de barriga De novo? De novo Mas o que você acha que a gente pode fazer? Ah, me ligar pra sua mãe Mas olha, é a segunda aula Você acha que não quer esperar um pouquinho, não? Pra ver se passa? Gente, ó Eu acho que Assim, eu vou superercer essa balinha Não quer balinha Não quer balinha, tudo bem Posso fazer Pedir pra Marília Fazer um chá pra vocês Faz, Marília Um chá pra ela Não quero ficar Olha, liga pra sua mãe Realmente eu não posso ligar agora Mas a gente pode fazer o quê? Enfiar seu cabelo sem balde de gelo Se botar a cabeça pra baixo Se sim, se espalhar O que você acha? Duda Duda Oi Vem aqui Oi mãe, fala Vem aqui Mãe, o que foi? Você me chamou? Venha Aqui Mãe, é? Você me chamou ou não? Eu disse Venha aqui Meu Deus O que foi? O que aconteceu? Minha filha, eu te chamei 300 vezes Você me aparece agora? Pois não Só pode ser pirraça Só pode ser pirraça Porque eu te chamei 300 vezes Olha, próxima vez que você me chamar Eu também não vou não Me chamou 300 vezes Não Tem aqui, você está aqui? Tem não, né? Tem não Já acabou que eu tô lá Já acabou que eu tô lá Meninas Não, não, né? O que? Lê 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 Santa Presta Não film Ah, não film Eu amo Presta Você também Você veste? A questão dele, você veste? Não veste? Você veste também? Você veste? Ai, só um minuto que meus sobrinhos estão me ligando. Oi, amor, isso é tia. Se você tá num cruzeiro. Tá bom, mas você tá indo pra onde agora? Tá indo pra onde agora? Para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos. Vou querer alguma coisa? Eu tenho um iPhone 14 Pro Max, tia. Só isso? Harris, querido, as crianças vêm nadar aqui hoje. A senhora já gosta, né, Tana Paloma? Eu amo uma casa cheia de criança. Aí você providencia, né? Uns frangos empanados, uns batatinhas fritas. Que criança gosta, né? O que mais que criança gosta? Tia, você não queria casar não, teu marido? Eu, meu bem? Claro que não. Gastar o meu dinheiro com o homem, Deus me livre. É bom que eu goste com vocês, com seus meus sobrinhos. A gente vai pra edirei todo ano. A gente não deve satisfação a ninguém, né? Agora o amigo secreto de Tia Paloma. É Tia Paloma. Calma, criança. Tia Paloma não conseguiu comprar pra um só. Comprou pra todos. Paloma, você tem que parar de comprar as crianças. Isso é ciúmes porque eu sou a tia preferida? Eu não posso fazer nada. Se você não pode dar uma motinha elétrica pras crianças, eu vou continuar. Porque eu posso. Olha, meu bem, é só uma lembrancinha. E lembrancinha o quê, Tia? Isso é Tiffany. Isso é muito caro. É, se você quiser trocar, eu vou super entender. Se eu for trocar isso aqui é por uma noção. Pode ser também. Ai, Júlia, eu cansei dessa vida de puritana. Hã? Véi, eu só fiquei com quatro meninos da vida, você ficou com três. Três e meio. O povo da nossa idade nem conta. Hã, verdade. Tem tanto nome que não cabe numa folha de papel. Então a gente tem que dar uma mudada. Em primeiro lugar, não recusa a festa. A gente tem que ir pra todas. Beijar qualquer um. Qualquer um. É, minha filha, tem que ser qualquer um. Tem que ser qualquer um. Tá, qualquer um, qualquer um. Ah, qualquer um. Beber drinks. Encher a cara. Eu odeio álcool. Ah, eu também, mas não tô nem aí. Eu tô sentindo, amiga. Vai ser o nosso lado. Véi, esse não vai ser o nosso lado. Júlia, alguém tava me mandando mensagem. Pietro? Véi, eu acho que ele quer despertar. Eu não acho não, eu tenho certeza. Curte todos os meus stories, véi. Manda mensagem. Manda. Tá, vou mandar, vou mandar. Ele tem uma ali esquisitinha, véi. É meio estranho mesmo. Júlia. Amiga, eu tô te olhando ali. Ai, pelo amor de Deus. Esse menino é muito esquisito na cara. Oi, meninas. Oi. Vou colocar vocês no grupo da resenha depois da aula, tá? Tá. Você quer ir? Não. Nem eu. Ô, mãe, posso comer o que sobrou da lasanha? Pode, claro. Posso? Pode, não tem que dividir com ninguém, né? Não tem irmão, é filha única, ainda bem. É, não, não, mas eu tenho irmão. Tem? Uhum. Pois é. Vou comer mais não. Ô, mãe, acho que eu não vou pra aula hoje não, tá bom? Tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Peraí, mãe, eu posso faltar aula ou não? Falte, você merece. Mereço? Merece, no semestre passado mesmo. Não veio nenhuma nota baixa no boletim, graças a Deus. Tô indo. Mãe, meus amigos me chamaram pra ir no cinema agora de noite, posso ir? Vá. Isso é um cinema, eu vou então. Vá, minha filha, seja uma mulher independente, né? Esse horário tá cedinho pra você, que horas são, ó, nove horas? Ah, mãe, não tô te entendendo não, eu vou, viu? Tchau. Volte aqui agora. Mas você não falou que eu podia ir? Você é lerda ou está se fazendo, você não sabe entender a ironia, não, bora, passa pra dentro, vai pra lugar nenhum. Como você fala que eu podia ir? Sua mãe disse que você ia pro show hoje, Carlani. É, vó, tô vendo ainda se eu vou mesmo. É show daquele menininho que canta trepe, que tem cabelo lourinho? Aham. Pois é muito bom, eu não acredito que você vai perder. Você conhece ele? Claro que sim. Oxe, eu não sabia nem que a senhora sabia o que era trepe. Oi, minha filha, eu não desperteci minha juventude, não. Eu fui pra todos os shows que eu pusei aí. Se tu não quiser, me dê seu ingresso que eu vou no teu lugar. Tá, então eu vou, né? Carlani, Carlani. Hum. Pra pra praia? Pra praia? Ah, não, tô cansada, ontem eu fui pro show. Oxe, na tua idade depois eu ia pra show, no outro dia eu ia pra praia de manhã cedo, depois ia pra praça da cidade tomar sorvete com meus amigos e saia papas de quem não sabe viver. Que eu vou botar meu biquíni. Ó, avó, começou a novela, você vai assistir? Que novela? Eu não vejo novela, não. Oxe, e você fica fazendo o que na frente da televisão? Eu assisto meus doramas, mas aí eu posso botar a hora que eu quiser. Carlani, tu vai comigo? Fazer o quê? É uma tatuagem que eu tô pensando. Tatuagem? Que desespero é esse, menina? Olha, não se faz ovo igual de julgamento, não. E a vovó que faz o bolo da tarde e vê a novela, cadê? Ei. Que? Eu tenho uma proposta pra você. Pra ganhar dinheiro? Se for de emprego, eu não quero. Uhum. Como é que é? Eu vou te fazer um convite pra você participar de uns jogos. Aqueles que você jogava na sua infância, porém com uma boneca assassina, sabe? Aquilo bem relax, pra você relaxar. E aí, se você perder, você morre. E se eu ganhar? Aí você ganha 45 bilhões. Apenas. Me fala quanto é que dá em real, porque assim eu não sei converter, entendeu? É como se fosse uns 200 milhões de reais. Hum, e se eu perder, eu morro, né? É, mas você sabe que você tá cheio de dívida, né? Assim, pra arranjar um emprego, vai dar muita dor de cabeça. É pegar ou largar? Quantas pessoas estão participando, mais ou menos? Ah, mais de 200 pessoas. Tem muita gente, né? Todo mundo vai ter que morrer pra só uma sobreviver. Pode ser eu ou pode não ser eu. Tava aceito. Bom dia, moço. Bom dia. Bom dia. Moço, você tem água? Água eu não tenho, não. Ah, é porque falaram pra gente que Uber dá água. Eu não tenho água, mas eu tenho essas balinhas aí no fundo, se vocês quiserem. Ah, eu quero. Não pega não, vai que tem veneno. Veneno? Tem não. Ah. Moço, você pode passar na minha casa antes de a gente chegar no shopping? Na sua casa? Mas você não colocou isso na corrida. É porque eu preciso pegar meu dinheiro lá em casa. Onde é a sua casa? Ah, é pertinho, ali por trás. O lado contrário do shopping? É? É, aí não tem como não. Você também se ferrou porque agora a gente não tem dinheiro. E como é que vocês vão me pagar? Crianças, vem almoçar. Mas eu queria bolo. Você não quer almoçar não, é? Não. Vovó vai buscar bolo pra você, tá bom? Meu Deus. O que foi? Sai! Tá nervosa, é? Não. O que foi, meu amor? Conte pra vovó, aconteceu alguma coisa na escola? É sono, deve ser sono. Sono. Meninas, vão dormir. Não tô com vontade. Dez minutinhos e vai dormir, tá bom? Vovó, cadê esse milkshake? Ai, minha filha, mas esse lugar é muito longe. Mas eu quero. Tá, daqui a pouco a vovó vai lá buscar. Meu Deus, vó, você faz tudo que essa menina pede. O que é isso, Vitória? Ó, eu vou ligar pra sua mãe e vou dizer que você tá se comportando muito mal. Que grosseria é essa? Eu vou ligar pra sua mãe e 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 eu vou ligar pra